Faltam 19 dias para a nossa 11ª Conferência Municipal de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo rumo a Rio Mais Vinte. Este ano será no dia 8 de maio no Memorial da América Latina. É um evento tradicional e o principal evento ambiental da cidade de São Paulo. Nós queremos convidar você para fazer a sua inscrição e participar do evento. Já temos 2 mil inscritos, portanto é preciso ter pressa se inscrever para participar, porque as vagas são limitadas. Convido você a fazer sua inscrição pelo site www.nataline.com.br e no dia 8 de maio, a partir das 8 horas da manhã, estar conosco presente nesse grande evento que irá discutir o temário, os assuntos da Rio Mais Vinte. Nossas mesas de convidados são de altíssima qualidade. E esse evento é o evento da cidade de São Paulo pré-Rio Mais Vinte. Inscreva-se, é fácil, é gratuito, participe dessa grande mobilização e organização paulistana a caminho do grande evento do Rio de Janeiro, que é exatamente a Rio Mais Vinte. Contamos com você, com a sua inscrição. Não perca tempo. Um abraço.